Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se preparem que nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como planejar e conduzir uma agrofloresta com foco em plantas medicinais e também eu vou falar sobre tipos de pós-colheita para agregar valor aí na sua produção das plantas medicinais então se você gosta de agrofloresta, se você quer saber mais sobre agrofloresta se você está estudando para implantar sua agrofloresta se liga aqui nesse canal Agrofloresta Abundante já deixa sua curtida, se inscreve, liga o sininho pois nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo porque o futuro é agrofloresta então vamos lá o tema do vídeo de hoje é agrofloresta medicinal então as plantas medicinais são plantas que possuem substâncias ativas em suas partes como as folhas, flores raízes, sementes ou cascas que tem propriedades terapêuticas e podem ser utilizadas para prevenir aliviar ou tratar uma variedade de condições médicas e de saúde essas plantas tem sido usadas por uma variedade de culturas por diversas culturas ao redor do mundo para tratamento de doenças e para promover o bem-estar para planejar uma agrofloresta com foco em plantas medicinais podemos planejar sempre em permanecer nas plantas de ciclo curto ou também podemos planejar a agrofloresta com foco em plantas medicinais para ela atingir aí os 10 anos ou mais de sucessão então a escolha e o arranjo das plantas medicinais que irão compor sua agrofloresta depende aí deste primeiro objetivo se é permanecer nas plantas de ciclo curto ou se você vai aí para umas plantas de sucessão de ciclo mais longo então nesse sentido a agrofloresta medicinal que eu estou propondo aqui como exemplo ela atinge seus 10 anos ou mais aí de sucessão então nós temos aqui de 0 a 6 meses que vai começar a produzir do extrato emergente nós temos o hibisco no extrato alto de 0 a 6 meses nós temos a camomila no extrato médio de 0 a 6 meses nós temos a melissa e no extrato baixo de 0 a 6 meses é o poejo e o feijão de porco tudo que está pintado de verde aqui vão ser as plantas de serviço tá bom de 6 meses a 1 ano do extrato emergente nós temos o capim cidreira do extrato alto de 0 a 6 meses ou de 6 meses a 1 ano nós temos a erva baleeira vai entrar também então como planta de serviço o guandu o margaridão e a mamona no extrato médio de 6 meses a 1 ano nós temos a melissa e vai também entrar aqui a amora como planta de serviço e no extrato baixo nós temos a hortelã agora de 1 a 3 anos no extrato emergente nós vamos ter o eucalipto urograndes que é o eucalipto comum e nós temos o eucalipto glóbulos que ele é o nosso medicinal no extrato alto no extrato alto de 1 a 3 anos tem a goiaba e a glicídia vai entrar como a de espécie de serviço no extrato médio eu coloquei só a espécie de serviço então entrou a banana e a amora aqui a amora permanece e no extrato baixo nós temos o açafrão e o gengibre e de 3 a 7 anos a gente vai continuar com o eucalipto comum o eucalipto glóbulos no extrato alto de 3 a 7 anos vai entrar a manga a glicídia permanece de 3 a 7 anos no extrato médio a banana permanece aí vai entrar o abacate que é a nossa medicinal e no extrato baixo de 3 a 7 anos permanece o açafrão e o gengibre muito bem agora aqui eu vou dar um destaque então quais são as propriedades terapêuticas de cada uma dessas plantas aqui dessas plantas medicinais então no caso do hibisco o hibisco ele é utilizado para fazer chás que podem auxiliar na redução da pressão arterial e na promoção da saúde cardiovascular ele também tem o efeito diurético e auxilia no emagrecimento nós temos a camomila a camomila ela é conhecida por suas propriedades acalmantes é usada para aliviar o estresse promover o sono e tratar também distúrbios gastrointestinais como a indigestão nós temos também a melissa a melissa é utilizada para aliviar o estresse a ansiedade a insônia e também pode auxiliar na digestão nós temos então o poejo o poejo é usado tradicionalmente para aliviar dor de cabeça problemas digestivos e sintomas de resfriados nós temos também o capim cidreira o capim cidreira possui propriedades acalmantes e é usado para fazer chás que ajudam a relaxar e também pode ser usado para distúrbios digestivos nós temos a erva baleeira conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias é usada tradicionalmente para tratar dores musculares e articulares a sua ação portanto é anti-inflamatória anti-artrítica analgésica tônica anti-ulcerogênica então para reumatismo artrite reumatóide gota dores musculares na coluna prostatites nervalgias contusões e na cicatrização de feridas externas também nós temos a hortelã a hortelã é usada para tratar problemas digestivos como em digestão e gases também pode ter efeitos refrescantes e revigorantes nós temos o eucaliptoglóbulus o eucaliptoglóbulus as folhas dele contém um óleo essencial usado para tratar doenças respiratórias como resfriados congestionamento nasal devido às suas propriedades expectorantes nós temos também a goiaba o chá das folhas da goiaba serve para combater diabetes controlar o colesterol ruim que é o LDL também trata a diarreia dor no estômago bronquite trata a dengue problemas na próstata problemas de fertilidade escoriações ou cortes menores perda de peso ela acelera o metabolismo melhora a digestão melhora a absorção de açúcares no sangue nós temos também o gengibre o gengibre também é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e anti-heméticas é usado para aliviar as náuseas dores no estômago e inflamações nós temos também o açafrão que também é conhecido como cúrcuma o açafrão contém a curcumina que possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes é usado para tratar inflamações e também muito utilizado como suplemento para a saúde em geral nós temos a manga o chá das folhas da manga pode ajudar a curar gripes e resfriados é um poderoso expectorante rico em vitamina A e C combate os radicais livres e mantém a sua pele mais bonita nós temos também o abacate o chá das folhas do abacate ajuda a regular o metabolismo e evita o acúmulo de gordura no fígado ele controla a hipertensão auxilia no tratamento de infecções urinárias previne pedra nos rins auxilia o combate à gripe devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias das folhas do abacateiro ele reduz o inchaço pois sua ação diurética contribui para eliminar toxinas e líquidos acumulados e auxilia no combate à gastrite e úlceras com as suas propriedades também bom e nessa proposta então de agrofloresta medicinal eu trouxe aqui o seguinte desenho né então nessa linha acima aqui de árvores nós temos a banana a amora a gliricídia e eucalipto comum né e eles vão estar espaçados aí de dois em dois metros intercalado entre eles vai ter o margaridão o guandu e a mamona e né na borda desses canteiros nós vamos ter então o feijão de porco então a nossa linha de espécie de serviço ela vai ser manejada aí duas vezes por ano né então todo toda ela vai ser podada né para fornecer biomassa aí para as nossas plantas medicinais entre as linhas de árvores né no espaçamento ou de dois a três metros nessa entrelinha né também chamada de rua terá o plantio então de um canteiro de camomila um canteiro de ervas de capim cidreira e um canteiro de melissa e na linha de baixo aqui abaixo né dessa outra linha de árvores nós temos o eucaliptoglóbulos o hibisco a erva baleeira né aí o hibisco e a erva baleeira elas vão se repetir intercaladas aí entre a goiabeira o abacate e a manga e nas bordas desse canteiro né nós vamos ter então em uma borda será plantado o gengibre na outra borda será plantado o açafrão e no meio desse canteiro entre essas esses arbustos né e árvores nós vamos ter então o hortelã e o poejo que eles gostam de sombra né são do extrato baixo bom o beneficiamento né pro beneficiamento aí após colheita das plantas medicinais é uma etapa crucial aí para preservar a qualidade a eficácia e a segurança dos produtos à base de plantas existem vários tipos de beneficiamentos que podem ser utilizados para processar as plantas medicinais pós-colheita o beneficiamento de pós-colheita pode conferir né pode agregar valor aí a sua produção das plantas medicinais e lembrando né que a gente sempre tem que conferir quais são as exigências para comercialização desses produtos principalmente junto a Anvisa e alguns outros órgãos reguladores aí do nosso estado então né tem que se atentar muito aí bem para as leis se você quiser então beneficiar as plantas medicinais na sua própria propriedade vamos falar um pouco aqui então dos tipos de beneficiamento possíveis para as plantas medicinais então nós temos a secagem então a secagem é uma etapa essencial do beneficiamento pós-colheita das plantas medicinais né ela reduz o teor da umidade da planta evitando a proliferação de micro-organismos né e a degradação daqueles compostos ativos que tem nas nossas plantas existem várias técnicas de secagem como a secagem ao ar livre secagem em estufa secagem por ventilação forçada secagem por desidratação a vácuo nós temos também a produção de extratos então em muitos casos compostos ativos das plantas medicinais são extraídos para produzir extratos concentrados isso pode envolver o uso de solventes como é o caso do álcool 90 o álcool de cereais então ele pode ser você pega as partes frescas da planta e prepara aquelas famosas garrafadas e aí nesse caso também pode ter aqueles frasquinhos que você prepara esses extratos das plantas e nesse caso você não precisa secar elas as plantas frescas junto com o álcool já consegue extrair esses extratos das plantas nós temos também a trituração em alguns casos as plantas medicinais podem ser fragmentadas ou trituradas para reduzir o tamanho das suas partes utilizadas facilitar o manuseio e também o processamento para poder fazer as cápsulas ou vender mesmo ela em formato de pó por exemplo o pó o açafrão em pó primeiro o açafrão deve ser seco depois vai passar por um processo de duturação que é um liquidificador industrial vamos dizer assim e aí você vai ter então o pó do açafrão e temos também a extração de óleos essenciais que envolve a separação dos compostos voláteis aromáticos que tem nas plantas a partir das suas partes frescas então existem vários métodos de extração de óleos essenciais eu vou destacar aqui a destilação por arraxa vapor então esse é um dos métodos mais comuns de extração de óleos essenciais e envolve o uso de vapor de água para aquecer as partes da planta ou as folhas ou as flores e liberar os óleos essenciais que vão ser condensados e coletados nesse sistema de extração de óleos essenciais então é isso eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado nesse vídeo eu não quis esgotar o assunto sobre agrofloresta medicinal agrofloresta com foco em plantas medicinais e sim eu trouxe aqui somente um pequeno conteúdo para iniciarmos a nossa conversa no mais se você quer saber mais sobre agrofloresta entra no meu canal e assista os outros vídeos deixa aqui embaixo seus comentários se inscreve no canal liga o sininho compartilha esse vídeo e vamos espalhar agrofloresta para o mundo